Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e o negócio é o seguinte, chegamos à décima etapa da nossa quarta e última temporada. Chegamos à Inglaterra, Circuito de Silverson, essa etapa que marca a metade do campeonato. Depois aí teremos mais dez etapas, começando pela Hungria. Vamos aproveitar a boa fase, a gente que vem de vitória no Grande Prêmio da Áustria. Se você não assistiu o vídeo da Áustria, assiste lá que tá bem legal. Nossa segunda vitória na temporada. Tá aí a tabela do campeonato de pilotos pra vocês relembrar como é que tá a disputa. A gente vem chegando pra cima do Hamilton. Ele leva só nove pontos de vantagem pra cima da gente. Vamos ver se a gente consegue manter a boa fase e buscar, quem sabe, uma nova vitória aqui na Inglaterra. Mas, se possível, um pódio de preferência na frente do Hamilton. Então o negócio é o seguinte, já deixa o like nesse vídeo pra poder ajudar a divulgação, ajudar o trabalho, ajudar aí o crescimento do canal. Você também pode ajudar se inscrevendo aqui também, pra gente poder cada vez mais melhorar o nosso conteúdo. A gente já deve estar próximo aí, já deve ter batido essa semana a marca de 15 mil inscritos. Chegamos aos 15k. Se não chegamos, somos próximos de chegar. E agora a gente vai começar a luta, a corrida para os 20k aqui do canal. Dobrar a marca que a gente atingiu esse ano dos 10k. Beleza, pessoal? Fiquem aí com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M e eu volto no fim do vídeo. E agora a gente vai começar a luta. E agora a gente vai começar a luta. A volta, ele que já tem aí o tempo de 1,30, 280, ele que tá numa estratégia diferente do pessoal. Vai largar aí com os pneus, se eu não me engano, os pneus médios e vai usar os pneus macios na segunda extinte, hein? Vambora ver o Dan aqui. Vem pra última curva, vem pra comentar a sua volta. O Raikkonen tem apoio em posição provisória. O Dan passa, faz 1,29,297. Fica com apoio em posição provisória. Vamos aguardar o fim do treino. E o Dan fica na segunda posição. Olha só quem bateu ele. Lewis Hamilton, seu rival na temporada. Faz apoio em posição. Raikkonen é terceiro. Veteu é o quarto. Daniel Ricardo, como sempre, lá pra trás. Sai na nona posição. O Dan aí vai ter uma disputa ferrenha com o Lewis Hamilton pela vitória. Vamos ver se o Dan consegue aí ganhar a posição do Hamilton, brigar de igual pra igual. Pra me ajudar a contar a história dessa corrida, tem ele aqui comigo nos comentários. Mr. M, o que esperar da corrida do Dan? Olha, eu espero que o Dan aí consiga fazer uma excelente corrida pra cima do Hamilton. Como você já adiantou, o Dan vai largar com os pneus macios e vai usar os pneus super macios na segunda parte da corrida, no segundo extinte. Então o Dan tem tudo aí pra poder fazer a segunda parte da corrida bem mais rápido. Tá aí as posições em definitiva do grid, depois de aplicar as possíveis punições. O Dan confirma na segunda posição, tá muito bem. E vamos ver, né? Serão 13 voltas. O Dan deve parar aí por volta da oitava volta. Quem largar com os super macios deve largar por volta da sexta. Então vamos ficar de olho pra ver as estratégias das equipes. É, Mr. M, tudo aí pronto. Aí, Ruckenberg, só foi o Valdorn punidos aí. Também não mudou muita coisa. Vambora, boa sorte pro Dan. Vai largar pro lado sul. Vamos tentar fazer uma boa largada. Tá valendo o grande tempo na Inglaterra. Vambora. Olha o Dan largando, vai dar pro Hamilton. Olha o Vettel também vindo aqui por dentro. O Dan vai ficar com a posição. Vem pra frente, a curva na frente. Faz a ultrapassagem. Olha só, o Vettel rodou, hein? O Vettel rodou. O Hamilton volta aqui do lado do Dan. O Dan vem aqui. O Hamilton vem aqui pra reassumir a primeira posição. O Dan consegue controlar melhor e safety car na prova. Safety car depois que o Dan repassou o Hamilton, hein? Olha só, é importante, hein? É importante. O Dan conseguiu aí, antes do safety car ser acionado, retomar a primeira posição pra cima do Hamilton. Estão proibidas as ultrapassagens. O Vettel aí rodou. Pérez também caiu lá pra trás aí. Tocou no Vettel. Perdeu parte da sua asa. Vai aí pra uma parada aí não programada. Temos, olha só, Hamilton em segundo. Bottas o terceiro. Raikkonen cai pra quarta posição. Vambora. Safety car na prova aí. Primeira volta. Mr. M, tudo tranquilo ali? Você viu alguma irregularidade ou não? Olha, o Vettel tentou colocar por dentro, mas o Vettel não tinha nem meio carro. O Vettel tava tentando chegar na metade do carro do Dan. Ainda não tinha nem meio carro à frente. O Vettel forçou demais ali. O Dan, a curva era dele. Fez a curva no traçado. O Vettel acabou rodando. Com isso caiu lá pra trás. Jogou essa corrida fora. Mais uma corrida do Vettel aí, onde ele vai ter um resultado comprometido. E o Dan largou muito bem pra cima do Hamilton, mesmo vindo do lado sujo da pista, hein? O Hamilton não tracionou bem. Deu uma patinada. E o Dan conseguiu aí depois travar um duelo. Depois das três primeiras corras, conseguiu firmar na frente do Hamilton. Fez muito bem aí. Agora vai editar o ritmo da prova, né? E o Dan tá com os pneus macios. O Hamilton já tá de super macio. Teoricamente, o Hamilton tem carro pra andar mais rápido. Só que vamos ver se o Dan consegue editar o ritmo, se manter na frente do Hamilton. E aí depois, quando ele colocar o super macio, inverter a situação. É, Mr. M, a corrida promete. Serão três de volta já arrepiado. Eles passam aqui com o Beto a volta do número um. O safety car tá ali naquela pequena reta ali, esperando os carros chegarem ali na fila. Tem gente indo pro boxe. É o Pérez. O Vettel fica na décima nona posição. O Pérez cai pra última. O Dan já já vai chegar no safety car. Vambora, vamos acompanhar aqui, hein? Vai ser dada a relargada. Volta de número três. O safety car vai pros boxes. O Dan vem aqui editando o ritmo. O Dan vem pra manter a primeira posição. Vambora, Dan. Vamos relargar bem aqui. Vamos manter a posição na frente do Hamilton. Vamos tentar abrir vantagem. Vai ser difícil. O Hamilton tá com os pneus super macios. Teoricamente, tem carro pra poder reutrapassar o Dan. Safety car vai pro boxe. Os carros vão começar a acelerar. Vai ser dada a bandeira verde. Vai ser reautorizada. Tá valendo nesse momento. Vambora, Dan. Vamos, meu querido. Vamos passar aqui pra completar a volta de número três. O Dan vai abrir a volta de número quatro nesse momento. E mantém a posição pra frente. Na frente aqui do Hamilton, hein? Vem mantendo a liderança. Botas é o terceiro. Raikkonen é o quarto. Vambora. Vamos acompanhar o Dan aqui nessa tocada, tentando se defender do Hamilton. Solve o som aí, DJ. Jornal da Saúde. E aí, DJ. E o negócio é o seguinte, em volta de número 7 A maioria dos carros já pararam no box Todo mundo que largou com o super macio já parou O Dan vem aqui na liderança Vem pro box nesse momento aqui que a Red Bull tá pronta Em segundo aparece o Verlaine Em terceiro o filho do Eric As duas saubras ainda não pararam nos box Estão na mesma estratégia do Dan Largaram com os pneus macios Vamos ver aqui se algum deles vem parando no box agora ou não As duas saubras seguem, olha só Que coisa inusitada Os dois carros da sauber vão assumir a liderança A liderança da prova, hein A Red Bull vem trabalhando aqui no carro do Dan O Dan vem voltando Atrás dos dois carros da sauber ali Entrando na reta dos boxes nesse momento Tem ali o Sérgio Pérez que é retardatário E olha, o Raikkonen ganhou a posição das duas Mercedes, hein A Ferrari fez um excelente trabalho aqui no lugar do Raikkonen O Raikkonen já vem na quarta posição Passa, faz a volta mais rápida Dá 1.31.347 Quem volta na frente, não Raikkonen já vai podendo acelerar O Raikkonen por fora Vambora, Dan Vamos voltar na frente aqui do Raikkonen Raikkonen vem colocando de lado aqui mesmo Vai ficar com a posição O Dan tenta não consegue Raikkonen fica na terceira posição Que significa primeiro Quando os carros da sauber pararem Raikkonen será primeiro Dan segundo Bottas e terceiro E Hamilton pra quarta E Hamilton caiu e ainda perdeu a posição pro Bottas, hein Vambora, Dan Vamos tentar recuperar essa posição pra cima do Raikkonen Vettel faz a volta mais rápida Mas tá lá atrás, tá lá no fim do pelotão Dan tem que aproveitar agora Aqui que tá próximo do Raikkonen O Dan único da frente Com os pneus super macios Só que os pneus dele ainda tão frios Em comparação com o Raikkonen já são aquecidos Mas vambora, Dan Vamos deixar o Raikkonen abrir Vamos tentar buscar essa posição É terceira no momento Mas lá pra frente vai virar primeiro Quando os dois carros da sauber pararem A sauber tá pronta pra receber um dos dois, hein O Dan vem chegando aqui próximo O Raikkonen não dá moleza Olha quanta faísca saída da Ferrari do Raikkonen Eles vêm pra sequência rápida de S de curva S de curva foi forte, né Sequência rápida de S aqui Curvas em alta velocidade Vem o Dan aqui saindo próximo Vai poder abrir a asa móvel Vambora, Dan Vamos pegar o vácuo do Raikkonen Vamos tirar de lado e fazer essa ultrapassagem Vem o carro da sauber pro box É o filho do Eric O Dan vem colocando de lado aqui Pra fazer a ultrapassagem Em cima do Raikkonen Ele fecha a porta Que pega espetacular O Raikkonen se defende pra cima do Dan Que já ganha com tiros aquecidos Vambora, Dan Não podemos perder tempo Tem que fazer essa ultrapassagem logo aqui As duas mercades estão atrás Bottas e Hamilton O Raikkonen vem pra completar a volta número 8 Abre a volta número 9 nesse exato momento O filho do Eric para no box E olha, o Raikkonen começa a abrir, hein O Raikkonen começa a abrir Dá pra ver ali que ele já coloca mais de meio segundo de vantagem Isso pode ser perigoso Teoricamente o Dan O Dan se zera pra tratar do mais rápido Vamos ver aqui se o Dan consegue se aproximar Verlaine é o primeiro e ainda não parou Raikkonen é o segundo Dan é o terceiro O Bottas é o quarto Lewis Hamilton é o quinto E Daniel Ricciardo é o sexto, hein Vem fazendo uma boa corrida de recuperação O Ricciardo largou na nona posição O Dan precisa do Ricciardo no campeonato de construtores Pra ajudar cada vez mais a Red Bull O Dan vem tentando se aproximar do Raikkonen Vai tentar uma nova investida aqui Volta de número 9 Temos quatro voltas e meia pro final A Sauber tá pronta pro Verlaine, hein Nessa volta, essa briga vai começar a valer a primeira posição Quando eles completarem a volta de número 9 Verlaine vai pro boxe Os dois, Raikkonen e Dan vão assumir a ponta O Dan tá longe ainda, hein O Raikkonen tem uma boa vantagem pra cima do Dan O Dan precisa contornar melhor, se aproximar É o que ele faz Vem tentando chegar Olha só como é que ele cola Olha como ele se aproxima Vai poder abrir as a móvel na reta do hangar Vambora, Dan Vamo pra segunda tentativa Vamo sair próximo aqui do Raikkonen Vem pegando o vácuo Vambora, Dan, meu querido Vamo tirar de lado Vamo frear lá dentro Vamo frear lá dentro dessa curva Vambora Tirando de lado, freando Vem pra fazer a ultrapassagem Assumindo a segunda posição Que na verdade é a primeira Porque o Verlaine tá no caminho dos boxes Nesse exato momento O Dan vem pra passar Pra assumir a ponta Ao final da volta de número 9 Serão quatro voltas pro fim E o Dan vai ter que segurar o Raikkonen Vambora, Dan Abra a volta de número 10 Fazendo a volta mais rápida 1,30, 697 Deixa o Raikkonen em segundo Bottas é o terceiro E Hamilton é o quarto, hein Desse jeito aí Com o Hamilton em quarto O Dan vai vencendo O Dan vai assumir a ponta do campeonato Vamos aguardar o fim da prova pra ver Sobe o som aí, DJ E o Raikkonen vem pra cima O Bottas vem heroicamente segurando Nessa terceira posição Me surpreende aí Não ter tido uma ordem Até o momento pro Bottas Deixar o Hamilton passar É, você falou Ele passou, né É, Mr. M Acho que eu ziquei o Bottas, hein Acho que eu ziquei o Bottas O Bottas acaba de deixar o Hamilton passar Não sei se o Hamilton passou Se a Mercedes deu uma ordem pro Bottas Aí sair do caminho Mas olha, o negócio é o seguinte O Dan entra na última volta Raikkonen é o segundo Hamilton vem seis segundos e meio atrás do Dan Tá tranquilo O Dan fazendo a vitória faz 25 pontos O Hamilton em terceiro faz 15 Ou seja, o Dan abre dez pontos de vantagem pra cima do Hamilton Como o Hamilton só tem nove pontos O que é que vai acontecer? O Dan vai pela primeira vez na temporada Assumir a ponta da tabela do campeonato de pilotos Vai colocar um pontinho de vantagem pra cima do Hamilton O campeonato vai pegar fogo na segunda metade Vai ser um duelo impressionante entre Dan e Hamilton Ano passado tivemos Dan e Vettel O Dan levou a melhor Quem sabe o Dan vem aqui pra brigar pelo seu bicampeonato Seria excelente o Dan terminar a série do Fórmula 2017 aí Com dois títulos mundiais Seria 50% de aproveitamento Quatro temporadas, dois títulos Falta muito campeonato ainda A gente não pode se empolgar Mas a chance é real, hein E por falar em vitória O Dan vem... Opa, não se empolga não, Dan Não se empolga não Porque o Heitor tá babando aí Buscando sua primeira posição O Dan vem pra sua terceira vitória na temporada O Dan que no momento só não foi ao pódio no GP da Rússia Foi terceiro na Austrália Terceiro na China Segundo no Bahrein Terceiro na Espanha Terceiro em Mônaco Primeiro no Canadá Segundo no Azerbaijão Primeiro na Áustria E vem pra ser primeiro na Inglaterra A pista mais antiga da Fórmula 1 Que estreou o calendário Vamos ter aí o tema da vitória Vem o Dan Só tem mais uma curva O Haikonino vem Vem o Dan Moran Vitória no grande prêmio da Inglaterra Sensacional, Dan Moran Nos vemos aí na próxima corrida No grande prêmio da Hungria É, pessoal Segunda vitória em sequência O campeonato é outro Estamos finalmente na liderança Claro, não quer dizer que teremos aí vida fácil Nas próximas dez corridas O Hamilton vai ter corridas que vão andar melhor A gente está demorando a atualizar aí A cadeia cinética Porque eu estou juntando pontos de recurso Para atualizar aquele campinho lá Que faz com que as peças custem menos, né? Então provavelmente na Hungria Ou no mais tardar na Bélgica A gente deve estar atualizando mais aí A cadeia cinética Dando mais potência para o nosso motor Essa foi a última corrida Dessa segunda unidade de potência O GP da Hungria A gente vem com uma unidade nova Então é isso Bora pra cima A segunda metade vai pegar fogo Despedida em alto estilo Do Fórmula 2017 Se você gostou Deixa o like Ele é muito importante Se inscreve no canal Se você não está mais inscrito E segue o Velocidade Jota Nas redes sociais Amanhã a gente se vê Com o GP da Hungria Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui!